E estamos de volta com o programa da Comunidade Presta. Atenção que eu quero conversar com você que está aí garrada na comida do almoço. Na hora do almoço é assim que a gente faz, né? Sabe que daqui a pouco todo mundo está querendo comer, então tem que ficar com tudo pronto. Agora essa dica é para a sua cozinha. Berinjela é um ingrediente bem versátil. A parte ruim é aquele amargor que a berinjela tem. Mas a minhota tem um segredo. É só colocar os pedaços da berinjela em uma mistura de água e vinagre minhoto de maçã. Acabou o amargor. Agora vai lá na página da Minhoto no Facebook e conta para a gente o seu segredo com vinagre minhoto. Você conta um segredinho e a minhoto te responde com outro. Tempere com carinho, tempere com minhoto. Fora que na salada fica melhor ainda, viu minha gente? Vinagrinho de maçã na salada com azeite. Só minhoto para trazer tudo isso, viu? Você que tem do outro lado pode continuar ligando para a gente, 3307-3951, 3307-3952 para manter esse papo reto que a gente tem todos os dias aqui. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os destaques do fim de semana, principalmente das eleições, o que foi que aconteceu e já, já a expectativa para o segundo turno das eleições que vai acontecer no dia 27 de agosto. Mas agora solta a sirene em Ricardinho que a gente vai trazer as notícias de polícia. A polícia investiga dois homicídios na zona leste de Manaus. Em um deles tinha um bilhete de mais uma facção criminosa. É o segundo que acontece só nessas duas últimas semanas. E o destaque a gente vai trazer agora para você, que tem do outro lado, aqui na tela. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado com perfurações de bala em uma área de mata próximo a uma fábrica na zona leste de Manaus. Por volta de seis horas da manhã, o vigilante que trabalha aqui, próximo dessas fábricas, entrou em contato com uma viatura nossa, né, informando que por volta de dez horas da noite ouviram disparos de arma de fogo aqui no local. Como é um local aqui muito escuro, né, e ermo, eles ficaram com medo e não avisaram ninguém. Mas quando foi agora de manhã, eles informaram para a gente e nós viemos constatar, né. O corpo estava neste ponto aqui do ramal do 21, no bairro Colônia Antônio Aleixo. Ao lado do cadáver, a polícia encontrou um bilhete de uma facção criminosa justificando o homicídio. Para a polícia, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Isso aí foi uma execução, né, três tiros na cabeça, provavelmente foi acerto de contas do tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o crime. No outro caso, o taxista Antônio José de Souza, de 53 anos, foi morto por estrangulamento dentro do carro dele. O crime foi nesta rua do Distrito 2, também na Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, ele foi encontrado por volta das seis da manhã. Antônio costumava trabalhar de madrugada e morava no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. A polícia vai investigar o caso. Uma tristeza isso, viu? O trabalhador, os taxistas mais uma vez estão sendo aí. A gente vê mais uma vez um taxista trabalhador lutando para poder levar o sustento da família para dentro de casa. E mais uma vez a gente vê assassinato de taxista. A gente não sabe, obviamente, quais foram as circunstâncias desse crime. A polícia vai investigar para poder chegar à autoria e à motivação desse crime do taxista para poder ter certeza se realmente foi um caso, por exemplo, de latrocínio. Tem que ter essa certeza. Tendo essa certeza, a gente reacende a discussão desse cuidado que se tem que ter com o motorista, com o taxista, desse cuidado que se tem que ter com o trabalhador que fica principalmente durante a noite aí tentando levar o sustento da família para casa. Agora, o outro caso que o Alisson Mota trouxe para a gente aqui foi o caso daquele assassinato com o bilhetinho. Que agora eles estão fazendo isso. Agora as facções criminosas estão deixando o bilhetinho. Nós trouxemos para você aí na semana passada uma mulher que foi encontrada também morta e no bilhete dela dizia essa aqui não rouba mais. Essa aqui não rouba mais. E agora a gente está trazendo um outro detalhe aí, um outro destaque de assassinato de polícia com uma outra facção criminosa. A gente trouxe para você uma facção criminosa na semana passada trazendo informações de um assassinato de uma mulher que estava roubando pelas redondezas. Esse bilhete que a gente está trazendo, esse caso, esse primeiro caso que o Alisson Mota trouxe na reportagem dele que a gente mostra para você que tem um outro bilhete é de outra facção criminosa. Então são duas facções que agora estão deixando recado, estão explicando o motivo da morte. É recado que ele está dando. Recado para os envolvidos com o tráfico de drogas. Recado para quem está cometendo crime para não mexer com eles. Na realidade é isso que está acontecendo e a gente está acompanhando isso aí, principalmente a polícia para tentar chegar à autoria desses dois homicídios que a gente está trazendo hoje aqui e mais homicídios da mulher da semana passada que também supostamente tem envolvimento com facções criminosas. 11 horas e 16 minutos, muita gente foi passar o fim de semana lá na praia da Ponta Negra aproveitar porque fez muito sol, um sol assim de rachar, um sol para cada cabeça aqui no Amazon, como a gente diz aí costumeiramente e infelizmente muita gente acabou indo lá para a praia e teve gente que não tomou cuidado. Que é um corpo de um jovem foi encontrado pelos bombeiros no fim de semana na praia lá da Ponta Negra. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Fred Rocha, que acompanhou todo o caso e traz os destaques para a gente. Fred. O jovem foi identificado até o momento como Eduardo. Ele e os colegas passaram a madrugada tomando banho aqui na praia da Ponta Negra. Por volta das 5 horas da manhã, os amigos sentiram falta dele. Pouco tempo depois, o corpo apareceu boiando próximo à praia. Ele foi levado para o Pelotão Fluvial e depois encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exame de necrópsia para saber se a causa da morte foi mesmo afogamento. Um outro exame deve apontar se a vítima ingeriu bebida alcoólica. Vale ressaltar que tanto o rapaz quanto os amigos estavam tomando banho aqui na praia da Ponta Negra, fora do horário permitido pelo corpo de bombeiros, que vai. Das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Porque lá é o local que, infelizmente, se não atender as normas de segurança, se não obedecer as normas de segurança, vai trazer risco para a sua vida. Não é de hoje que a gente traz para você que tem do outro lado casos de afogamento e de perigos que as pessoas correm, porque bebem, bebem, não estou dizendo que foi o caso do Eduardo, porque bebem e vai mergulhar no rio. Aí passa da boia de proteção, que foi uma boia colocada lá pelo corpo de bombeiros, para poder garantir a segurança dos banhistas. Aí passa da boia de proteção, vai arriscar a vida e vai trazer tristeza para a família. E tristeza para todo mundo que está ali, para os amigos e para todo mundo. A gente vê aí mais um caso de afogamento fora do horário permitido. A polícia ainda está investigando e o IML vai trazer as informações para saber se esse homem havia ingerido bebida alcoólica ou não, para saber quais foram as circunstâncias desse homicídio, dessa morte, que a gente não sabe, obviamente, como foi o homicídio. Provavelmente ele se afogou sozinho ali e a gente vai entender direito se ele realmente tinha bebido e fora do horário ele já estava. Fora do horário permitido ali para poder nadar ali na praia ele já estava. Agora vai saber se ele havia bebido. Porque um dos grandes casos que a gente traz aqui no nosso programa da comunidade desses afogamentos, sempre tem, na maioria das vezes, o banhista bebeu, perdeu o limite, achou que ia dar conta e aí acabou se afogando. Então a gente traz mais uma vez esse cuidado que se tem que ter com a própria vida. E principalmente obedecer as normas, obedecer as regras. Para com esse negócio de ficar se arriscando, arriscando a sua vida, arriscando a tirar a graça da sua vida, da sua família, porque você está querendo, ah, eu vou nadar ali acima da boia. Eu não sou obrigado a nada, eu vou nadar ali depois da boia. E aí corre o risco e acaba morrendo. Infelizmente a gente traz mais um caso de afogamento na praia da Ponta Negra, provavelmente por falta de atenção às medidas e normas de segurança. São 11 horas e 19 minutos, você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Está ligado comigo aqui? Está ligado? Então continua ligado. Quem vai trazer o recado para você agora é o Valdir, do Hipermenon. Olha aí. Olá, Márcia! Deixa que eu falo do Hipermenon e direto aqui da loja Hipermenon, na Floriano Peixoto 215. Está todo mundo tomando Hipermenon porque dá resultado. Veja o que vai dizer a Dona Maria Alice. Ela tinha problema aqui nos dedos, nas mãos, nas articulações. Dona Maria Alice, como que era a vida da senhora? O que a senhora sentia antes de tomar o Hipermenon? Eu sentia muita dor nas pernas, sentia muita tonteira. Tinha noite que eu perdi o sono. Meu Deus, eu vou ficar aleijada da minha mão que eu não vou fechar mais. Fechar a minha mão, ó. Minha mão soltou tudo. Porque o que eu senti não estou mais sentindo mais, né? Eu estou tão forte, eu ando para todo canto, não sinto nada. Eu até por forró de noite eu vou que eu não ia. Aí pronto, aí eu continuo tomando. Hipermenon não está vendo em farmácias, não é remédio. Você só compra ele em nossas lojas e em promoção. Dois frascos por cem reais. Corra até uma de nossas lojas. Na Grande Circular, no Shopping Cidade Leste. No centro, Floriano Peixoto 215. Fique embaixo do antigo Hotel Amazonas. Ou se preferir, ligue agora. 994346. Mande um WhatsApp. E dá o horário aí, diretor. 11 horas e 21 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Viu aí o recado do Valdir, hein? Continua ligado com a gente que a gente vai trazer informações para você que está do outro lado. Dada as eleições de ontem, né? Claro, com toda certeza. Vai trazer aí o balanço do que aconteceu na região metropolitana e em outros municípios do nosso interior do Estado. E principalmente a expectativa das eleições do dia 27 de agosto. Porque é o último domingo do mês de agosto, que é quando acontece o segundo turno. A gente já sabe aí que as eleições ficaram entre Amazonino Mendes e Eduardo Braga. Os dois vão competir aí, vão concorrer à vitória no último domingo do mês de agosto. Nós já ouvimos aí o ministro Gilmar Mendes, que veio aqui ao Estado para poder conversar com os jornalistas e trazer essa segurança política de que quem for eleito em segundo turno, no fim do mês, vai assumir sim o Estado do Amazonas. Por quê? Porque, por enquanto, existe uma decisão do Ricardo Lewandowski, do STF, que é ministro do STF, dizendo que, enquanto não forem decididos os recursos no Tribunal Superior Eleitoral, o governador eleito aqui no Estado do Amazonas não assume o cargo, continua o governador interino, Davi Almeida. Então, toda essa celeuma, todas essas circunstâncias em que nós vivemos, circunstâncias políticas em que nós vivemos, deve ser resolvido até no mais tardar início de setembro. É o que a gente espera, que é uma pena que nós gastemos. O valor que gastemos, e eu estou falando nós porque o dinheiro é dinheiro público, não importa se vem do TRS, se vem do STF, se vem do Poder Executivo, do Poder Legislativo, é o dinheiro do TRE, mas é o dinheiro que foi pago do nosso bolso. E aí se gasta 16 milhões de reais aqui no primeiro turno, e o governador eleito fica em casa, não assume o governo. Então, tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser muito bem discutido, para que a gente não fique com cara de bobo diante de todo o Brasil, para que o Estado do Amazonas não fique com cara de bobo diante de todo o Brasil. Se o TSE determinou que era para ter eleição e teve eleição, não dá para ficar o candidato sem assumir o posto. Ou então, que decidisse se era eleição indireta, ou se era eleição direta, mas que tomasse uma decisão sem que o dinheiro público fosse gasto como foi, e sem que nós fiquemos para o resto do Brasil com cara de tacho. Solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer mais destaque de polícia aqui no programa da comunidade. Um homem foi morto com três tiros no Braga Mendes, zona norte de Manaus, e é o destaque que a gente traz para você, que está acompanhando o programa da comunidade, direto aqui na tela. O crime foi por volta das 11 horas da noite de sábado. A vítima era o ajudante de pedreiro Francisco Soares de Souza, de 44 anos. Na calçada onde tudo aconteceu, ainda era possível ver as marcas de sangue. Francisco foi morto com três tiros na cabeça, próximo a esse hip-rap aqui na rua Dom Bosco. Segundo os vizinhos, ele era usuário de drogas e costumava cobrar pedágio dos moradores da área. Segundo os moradores, o autor do crime é um homem conhecido como Budinha. Ele atraiu a vítima para frente de um bar e o executou. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Mais um caso que a gente traz aí de homicídio, você que está acompanhando o programa da comunidade, continua ligado que a gente tem ronda policial do programa ainda nessa edição do nosso Agora. A gente vê mais um caso, infelizmente, aí de envolvimento com a criminalidade, mais uma pessoa que foi morta, que foi assassinada, que com três tiros, ou seja, tem que se saber se foi latrocínio, se foi homicídio, se foi encomendado, seja o que quer que tenha sido, a polícia que vai ter o trabalho de desvendar mais esse caso de homicídio. Com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo, volta já já, não sai daí não.